E a coisa de maluco, perfeita simetria Seu nome é Manuela, a mais bonita da Bahia Jinto de criança, corpo de mulher Todo mundo sabe, eu passo tudo o que ela quer Por quê? Porque eu não sei viver sem teu amor, não sei E a vida inteira eu te procurei Porque eu não sei viver sem teu amor E agora só viver essa emoção Na moral, quem sabe canta, bora junto, vai Manuela, você mexeu, mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu Mas só te ouvir que era todo seu Só sei Manuela, você mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu Mas só te ouvir, aponta o dedinho na frente Faz comigo, bora, pula-lhe pro outro Seu, só, seu, só, seu Seu, só, seu, só, seu Seu, só, seu Manuela, você mexeu, você mexeu, mexeu E a coisa de magu, perfeita sem letrinha Eu tô pegando a novela, mas não me dá pra guiar Leito de criança, corpo de mulher O mundo sabe, eu faço todo o que é a minha, porque Eu não sei que você derrubou Na vida inteira contigo E eu não sei que você derrubou E agora, agora tá tudo que eu tô com a nossa hora contigo E agora, agora tá tudo que eu tô com a nossa hora contigo E agora, agora tá tudo que eu tô com a nossa hora contigo E agora, agora tá tudo que eu tô com a nossa hora contigo E agora, agora tá tudo que eu tô com a nossa hora contigo E agora, agora tá tudo que eu tô com a nossa hora contigo E agora, agora tá tudo que eu tô com a nossa hora contigo E agora, agora tá tudo que eu tô com a nossa hora contigo Eu não sei que você me roubou Agora deixe a cair na pula pra falar sobre você Quando fala assim, mexeu maisanecei Quando toma teu lugar, que combateu Quando toma teu lugar, que combateu Se eu sou, 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 sou. Se eu sou, 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 sou. Vai dançar, vai dançar! Oh, você lembra do que você fez? Mas você pode até falar de mim O que é que o vemos é esse Pois o mistério seria entrar e sair O sangue brilha pra você E quem jamais vai calar A nossa forma e se vê no mesmo E hoje aqui é brincadeira Joga a mão na cima, pula, pula, sai do chão Vai, vai, vai Eu te ensino, vai, vai A chão não sai nessa Vai, vai, vai Eu te ensino, vai, vai Vai, vai E quem pode, quem pode, quem pode, se explode Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu te ensino, vai, vai A nossa forma e se vê no mesmo E quem pode, quem pode, quem pode, se sente O que é agora? Quem não pode se sacode Quem não pode se sacode Kimas por abritão! A-V-I-M-A-N-I-A